Proposta de plebiscito para a reforma política causa polêmica entre especialistas. Anúncio foi feito ontem pela presidente Dilma Rousseff após reunião com prefeitos e governadores para discutir os protestos em todo o país. E na capital gaúcha, a segunda-feira teve mais uma noite de manifestações populares. Mesmo com a chuva e o frio, cerca de 10 mil pessoas foram às ruas em Porto Alegre. Cúpula da Segurança Pública do Estado afirma que vai aumentar policiamento durante as próximas mobilizações. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral, Marlon Reis, estiveram reunidos esta tarde com a presidente Dilma Rousseff. O encontro durou quase duas horas. O objetivo era apresentar novas formas para que seja feita a reforma política no país. As entidades se posicionaram contra a ideia de convocação de uma Assembleia Constituinte. Em nota, a presidência da República disse que ouviu a proposta da OAB e a considera uma importante contribuição. O governo afirma ainda que continuará ouvindo outras propostas de reforma política que forem apresentadas. Aqui no Estado, o pacto apresentado pelo governo federal repercutiu também com especialistas no assunto. Os problemas com o transporte público foram os fatores responsáveis pelo início das diversas manifestações pelo país. Por isso, além de grandes investimentos no setor, a presidente Dilma Rousseff anunciou também a desoneração fiscal do serviço, o que traria por consequência uma redução no preço das tarifas. Para este doutor em direito tributário, apesar da redução na arrecadação de tributos, a medida é válida. É um impacto que, de um lado, implica a redução da arrecadação e, por outro lado, implica um benefício social muito importante. Ou seja, o mal é menor do que o bem proporcionado pela redução. Mais investimentos na educação é outra reivindicação presente nas centenas de manifestações que têm acontecido no Brasil. A proposta do governo federal é que 100% dos recursos dos royalties do petróleo sejam destinados para esta área. O valor não é significativo. Espero que seja um primeiro passinho do qual vem em seguida um passo e depois o passo grande de verdade que põe a educação pública brasileira, financiada com recursos públicos, onde ela já devia estar há bastante tempo. Mas o anúncio de um plebiscito para decidir sobre a realização ou não de uma assembleia constituinte específica para tratar da reforma política é o tema que mais tem causado polêmica. Este professor de direito constitucional diz que a proposta surpreendeu. Coisa muito rara no direito comparado, na experiência de outros países, em que se convoca uma constituinte para discutir tão só um ponto. Por quê? Porque se diz sempre que uma constituinte é soberana e os limites da constituinte não são traçados, via de regra, com limitações tão severas. Cerca de 10 mil pessoas participaram de novos protestos na noite de ontem em Porto Alegre. A concentração iniciou no final da tarde em frente à prefeitura e o trajeto dos manifestantes definido na hora mudou em relação aos anteriores. A massa reunida no centro da capital gaúcha novamente se movimentou ontem. Dessa vez, o sentido da caminhada foi outro. Rumaram pela avenida Mauá com seus pedidos e protestos individuais e coletivos. E com disposição, como se estivessem só começando. Acho que a gente tem que continuar na luta até conseguir o passe livre estadual. Por isso tem para o estudante, o estudante tem o direito de não pagar a passagem. Eu acho que essa luta é válida, totalmente válida. Não pode ir para o vandalismo, a gente tem que ser uma luta bem pacífica mesmo. É isso aí que a gente está agora, com bloco de lutas na luta por um transporte público de qualidade. O que a gente quer, na verdade, agora é a reforma política. A gente já está tendo resultados dos governos federais, estadual, municipal. Então é isso que a gente quer. O povo não aguenta mais, está cansado de tanta ironia, de tanta corrupção. A gente quer mais saúde, a gente quer mais educação. E é isso que a gente está vendo na rua. A sociedade tem que continuar se mobilizando até conquistar os seus direitos, a sua cidadania plena. Eu já estava praticamente sem esperança nenhuma que o povo fosse acordar. Para mim foi uma grande surpresa esse Acorda Brasil e esse grito de liberdade que hoje essa grande parte da população misturada com todos os tipos, todas as classes sociais estão fazendo. E outras diferenças. Bandeiras e representantes de movimentos sociais organizados e sindicatos se misturaram ao grupo. Carro de som puxando os gritos de guerra. Muita gente vindo pela primeira vez. Estou participando pelo mesmo motivo de todo mundo, né? E estou trazendo o meu filho porque a gente quer melhores condições e quer participar desse momento histórico. Acho que é um momento histórico, acho que futuramente ele vai até de repente estudar isso na escola, né? Só que a gente quer paz, né? A estratégia da segurança pública também mudou. Pequenos pelotões trancaram os principais acessos ao Palácio Piratini, no centro, ao prédio da sede do Grupo RBS, em um lado da Avenida Ipiranga, e à Prefeitura, de onde saiu o protesto. Mas os próprios manifestantes não sabiam bem o percurso e o destino. Embora os organizadores tenham solicitado que os manifestantes ficassem atrás da faixa do bloco de lutas, um grande grupo se dispersou. E aqui, no Monumento aos Assorianos, então esse grupo retorna, porque a marcha principal segue em direção a Borges de Medeiros. Com as mudanças de direção, o lotação, e esses carros foram surpreendidos pelo movimento e tiveram que aguardar a passagem pacífica. Os manifestantes também receberam apoio nos prédios, onde as pessoas piscavam as luzes nas sacadas. O canto, cruzando o viaduto Otávio Rocha, pedia paz. Os primeiros confrontos aconteceram nas esquinas que dão acesso à Praça da Matriz. Mas foi na Borges de Medeiros, rumando de volta à Prefeitura, que houve a troca de bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e objetos. Eles tocaram no meio, teve gente passando mal lá, muito mal. A gente teve que carregar os companheiros para cá. Foi quebrado alguma coisa? Teve algum ato de vandalismo? Eu acredito que a partir de agora, os mais revoltados vão começar a quebrar lá, enquanto o povo, que é mais pacífico, está se retirando. O contato com o gás causou mal-estar. Eu acho que a gente tem que repensar tudo isso. Reforma política, reforma do sistema policial também, acho que está errado, está ruim, está ruim mesmo. A Brigada Militar não permitiu que o grupo voltasse à Prefeitura. Com o centro e várias ruas bloqueadas, a massa acabou se dissipando mais rapidamente do que em outros protestos. Mas houve novamente depredações e saques. As mobilizações populares acontecem para reivindicar mudanças em favor da população. Mas a alteração de rotina em uma grande metrópole, com a paralisação parcial dos ônibus, tem impacto na vida das pessoas que dependem do transporte público para chegar em casa. Em função das manifestações, após as seis horas da tarde, a IPTC imperditou o trânsito no centro histórico de Porto Alegre. Muitas linhas de ônibus não puderam seguir trajeto até o mercado público, desembarcando os passageiros, principalmente nas avenidas Oswaldo Aranha e João Pessoa. Estava no ônibus. E mandaram descer? Descer, todo mundo. Estão indo para onde? Para o protesto. Perna para a esquerda. Peguei duas paradas e o cara disse que ia até o centro, o cobrador. Aí ele dobrou e a gente desceu ali e falou, ah, vocês têm que ir a pé agora. Eu, tá, mas como é que a gente vai? E eles, ah, se viram. Dobrou a direita, eu dei só uma quadra, para quem passar já dei uma quadra só. Chuvia e muita gente teve que caminhar buscando outras alternativas de transporte. Alguns seguiam atrasados para participar da manifestação, que já havia iniciado em frente à prefeitura. Outros tentavam voltar para casa após a jornada de trabalho. Não tenho ônibus, não tenho ônibus, está ruim. A mãe está lá para o Benarim Novo. A senhora está voltando para casa, do trabalho? Isso. Eu vou até o centro e vou pegar o ônibus para Guaíba ainda. Está indo para onde? Para gravar até aí. Vai ter que caminhar quanto? Até o centro para tentar pegar o ônibus. Indo para casa. Para ir para casa. Está indo para casa, voltando ao trabalho? Para casa, estou voltando ao trabalho. E vai ter que caminhar até onde? Até lá, a zenha, lá, o final da zenha. Para ver se pega o viamão. Ainda nesta edição, você vai saber como as autoridades de segurança pública avaliam os confrontos com manifestantes ocorridos na noite de ontem. Profissionais da Empresa Pública de Transporte e Circulação realizaram protesto hoje em Porto Alegre. Eles paralisaram as atividades, reivindicando reajuste salarial, aumento do vale alimentação e implantação do adicional noturno. A manifestação foi paralela à dos municipários que realizaram ato pela manhã e assembleia à tarde no centro da capital. Nos próximos dias, o sindicato da categoria vai realizar uma campanha publicitária denunciando a política de gestão dos recursos públicos na Prefeitura. Esta campanha já foi aprovada em assembleia da categoria. A Justiça Federal negou o liminar da Santa Cruz Rodovias e confirmou o fim do contrato de concessão na data do último dia 29 de maio. Com isso, o governo do Estado assume a gestão das praças de Venâncio Aires, Rio Pardo e Candelária. Proposta de emenda à Constituição, que inclui o transporte no rol dos direitos sociais, foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O projeto integra a lista de prioridades de projetos estruturantes para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Amanhã, será votada a admissibilidade da PEC que extingue o voto secreto nas sessões de cassação de mandatos parlamentares. A Cúpula da Segurança Pública divulgou esta tarde o balanço das operações policiais realizadas durante as manifestações desta segunda-feira. Segundo o comandante-geral da Brigada Militar, os policiais só avançaram quando começaram os conflitos entre saqueadores e manifestantes. Mesmo assim, ele considera os resultados positivos. Isso revela que a tática e a técnica da Brigada, as estratégias desenvolvidas pela instituição, está correta no nosso entendimento, porque o número de policiais feridos, o número de manifestantes feridos, é infinitamente menor ao número de participantes. Para o delegado Ranolfo Vieira Júnior, o protesto de ontem teve um perfil diferente dos dois anteriores. A leitura das autoridades de segurança é de que o grupo de infiltrados que realiza os saques e depredações aumentou em grande proporção. Se vê aí, nitidamente, que alguns indivíduos que são criminosos, por assim dizer, talvez estejam utilizando este momento para a prática do crime comum, do crime patrimonial comum. Além do efetivo que trabalhou junto aos manifestantes, a Brigada Militar contou com o setor de inteligência da instituição, que realizou ações laterais, possibilitando a prisão de pessoas mesmo em grupos dispersos. Nós tivemos informações de que haveriam saqueadores junto ao movimento, além dos depredadores, então nós implementamos ações de patrulha na cidade, o que possibilitou a prisão desses saqueadores e alguns depredadores. A Brigada não está extrapolando na sua atividade. Obviamente que isso acontecer, se isso acontecer, nós temos o maior interesse em que esse movimento, enfim, as pessoas façam as suas denúncias para a gente apurar a responsabilidade da instituição. Houve depredações em dois prédios públicos, dois residenciais, nove bancos e 21 lojas. Também foram registrados 33 incêndios, sendo 30 em containers. E saqueadores foram presos no centro e bairro Cidade Baixa. Treze foram autuados em flagrantes e recolhidos ao sistema penitenciário. Todos pela prática de crimes contra o patrimônio. Dois deles roubam a pedestre e roubam o praticado contra outros manifestantes, né? E ainda com furto ou arrombamento nessas lojas, né? É importante que diga que nesses 13 presos, 11 deles já possuem antecedentes policiais diversos, né? Ou seja, 85% dos presos já possuem antecedentes. E um levantamento parcial do Sindicato dos Logistas de Porto Alegre avalia em cerca de 2 milhões de reais os prejuízos causados pelos atos de violência durante os protestos da noite de ontem. Além das perdas materiais, a entidade também estima a queda de 60% no faturamento das lojas devido ao fechamento antecipado. Hoje pela manhã, novamente foi hora de contabilizar as perdas. Mais uma vez, o vandalismo causado por uma minoria na zona central de Porto Alegre manchou o protesto que começou pacífico na tarde de segunda-feira. Na Avenida Loureiro da Silva, havia contêineres de lixo queimados e pichados. As agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa, que ficam na Avenida Salgado Filho, tiveram as vidraças quebradas. A agência do Banrisul, localizada na Avenida João Pessoa, foi novamente alvo de vândalos que quebraram vidros e monitores de terminais de atendimento. Na Cidade Baixa, este sócio em um bar, que teve as janelas estilhaçadas, lamenta os prejuízos. Sentimento de perda, né? Tu tá construindo uma coisa, tu tá pagando as coisas ainda, tá trabalhando. Já é complexo um estabelecimento comercial no Brasil e as pessoas virem e destruírem, né? Então, não tem, é lastimável. A sede da Secretaria Municipal da Juventude, que fica na rua João Alfredo, na Cidade Baixa, foi depredada após atos de vandalismo. No local, seria inaugurado até o final do mês um telecentro comunitário. De acordo com o secretário da pasta, o maior prejuízo é para a comunidade. O dano maior é a tristeza, é lamentável, né? Tu imaginar que tu tem um equipamento que é da população e esse equipamento é depredado pela própria população. Assim como a gente viu aqui ontem a depredação feita por adolescentes, a gente também viu muita gente de bem erguendo contêineres nas ruas. E eu prefiro ficar com essa imagem dos protestos do que simplesmente o vandalismo. O governo gaúcho terá de pagar o piso nacional do magistério. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aconteceu esta tarde, quando os desembargadores negaram por unanimidade o recurso do Estado. O pagamento será retroativo a abril de 2011, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso Nacional. Conforme a decisão do Tribunal de Justiça, o piso equivale ao valor inicial da carreira e não corresponde ao complemento que está sendo pago até então pelo Estado. O piso é básico do plano de carreira, sobre ele incidem todas as vantagens. É da responsabilidade do governo pagar as pensões também, sobre o valor do piso. E mais do que isso, diz que a política do completivo é um equívoco, esse contrapõe a um direito dos trabalhadores, que é a lei do piso, e ter o piso como básico do plano de carreira. Portanto, o governo vai ter que acabar com a política do completivo, considerando ele que o piso era vencimento máximo, quem não recebia como vencimento máximo o valor do piso, ele completava com um abono. É como se fosse um abono. E isto não incide sobre a carreira. Portanto, hoje, o Tribunal de Justiça disse que esta política salarial não pode acontecer, que o governo está errado e ele tem que honrar com a lei do piso nacional. Esta é a segunda vitória do CEPERS em dois dias. Ontem, a Secretaria da Educação anunciou que pagará os três dias parados dos professores durante a paralisação ocorrida em abril. O governo entregou um documento que já estava pronto na mão do governo, dizendo que, mediante o calendário de recuperação, as faltas seriam abonadas, tanto a devolução do salário quanto a vida funcional da categoria. Isso foi uma vitória da luta da nossa categoria. Os calendários foram refeitos, as escolas ou já fizeram a recuperação, ou essa recuperação está em curso. E ontem, à tarde, então, informamos à direção do CEPERS que, diante do cumprimento desta determinação do secretário, encaminharemos agora todos os procedimentos para abonar o ponto, resolvendo problemas da situação salarial e funcional desse grupo de professores. A Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestou sobre o assunto. Assista depois do intervalo. O projeto leva estudantes gaúchos a aplicarem conhecimentos acadêmicos em outras regiões do país. O tempo não tem colaborado muito com os manifestantes da capital. A chuva e o frio têm marcado presença indesejável nos últimos protestos em Porto Alegre. E será que o tempo vai continuar assim no Estado? Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, o ingresso de uma massa de ar seco garante a presença do sol em grande parte do Estado. A previsão de chuva fraca e localizada permanece apenas para as cidades do Litoral Norte e da Serra. No amanhecer, as temperaturas seguem baixas e com formação de nevoeiro em algumas regiões. O sol aparece com nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 17 graus na capital. Em Torres, no Litoral Norte, a quarta-feira permanece instável, mínima de 14. O dia fica parcialmente nublado no noroeste do Estado, mínima de 9 graus em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, o sol predomina com poucas nuvens. Mínimas de 8 graus em Santa Maria e de 7 em Itaqui. Será que o país necessita de novas políticas públicas voltadas para os jovens? Eles representam mais da metade das pessoas que participam das manifestações pelo Brasil e lutam por melhorias pensando no futuro. Para o governo, não faltam políticas públicas para os jovens. Hoje são muitas, na verdade, muito vinculadas à temática da escola e da profissionalização, que são talvez os principais temas de interesse da juventude. Políticas como Pronatec, de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Políticas como ProUni, de bolsas nas universidades. As próprias cotas que facilitam, então, a entrada de uma juventude particularmente excluída, que é a juventude negra e a juventude de baixa renda. Nós temos inúmeras políticas. Eu poderia citar que, inclusive, por setor, cultural, saúde, mas eu vou me deter principalmente ao pré-vestibular popular que nós temos, que é aqui da Secretaria Municipal da Juventude. Qualificação profissional tem uma política de relação com a juventude, com as entidades, com as redes que fazem política de juventude. O maior acesso à educação e à profissionalização tornou o jovem mais participativo e politizado. Essa educação gera inconformidade a ponto de lutar por causas de toda a população. A questão é muito mais ampla do que alguma política para jovem em específico. Acredito que os jovens se apropriaram das necessidades que a gente tem na sociedade e resolveram brigar. Essa representatividade é uma acumulação de vários fatores ocasionados por um sintoma geral. É um sintoma geral de satisfação que agora está sendo apresentado publicamente. Por um lado, há uma ascensão importante de uma grande parte da nossa juventude, que antes estava num processo de exclusão e marginalidade econômico-social muito grande, que agora começa a ascender nessa pirâmide social, começa a ter acesso ao ensino superior, começa a se qualificar enquanto profissional e começa a demandar serviços públicos também de melhor qualidade. Essa juventude que toma o transporte público para ir para a universidade, ela quer um transporte público coerente, de boa qualidade e mais baixo o custo. Ela também começa a demandar outros serviços públicos de qualidade, como é a segurança, a saúde e assim por diante. Uma oportunidade de conhecer novas realidades e auxiliar populações de regiões carentes. Um tradicional projeto acadêmico põe estudantes gaúchos em contato com outras culturas dentro do próprio país. Oito alunos acompanhados de dois professores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e participam neste ano do projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa. Thierry estuda medicina. Já foi para a Amazônia, onde ficou 20 dias embarcado no Hospital Navio da Marinha. Foi tão especial essa experiência que eu tive a oportunidade de não só conhecer a realidade dessas pessoas, como também vivenciar como que essas pessoas vivem e são felizes com tão pouco. Então isso foi realmente muito gratificante para mim como aluno, poder conhecer e vivenciar essa experiência. Para o aluno é extremamente gratificante, porque ele se contrasta com o contexto que ele desconhece, porque é uma cultura diferente, saberes diferentes locais e que ele pode estar interagindo com o conhecimento que ele leva daqui. Agora, Thierry foi escolhido para representar a Universidade em outras ações do Rondon no Pará. São municípios que têm baixo IDH, são índices de analfabetismo alto, mortalidade infantil alto, tem problemas com desnutrição infantil, anemias. Então, poder ajudar um pouco essas pessoas é o eixo principal desse projeto. Hernani participou do projeto no município de Japaratuba, em Sergipe. Ele estuda enfermagem e ajudou em oficinas de primeiros socorros, alimentação saudável e instruiu os moradores sobre cultura, direitos humanos e programas do governo, entre outras questões. Nós pudemos aprender várias coisas e também transmitir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aqui na universidade. Às vezes, para ir fazer uma ação em um dos povoados da região, a gente tem que ir com o transporte da prefeitura ou até mesmo de a pé. Então, a gente vê que essa realidade é muito diferente. Então, para mim, foi um crescimento muito grande. O Jornal da TV termina aqui.